Então, a minha meio que foi sem opção, entendeu? Porque só tinha eu e aí... Brincadeira. Elas foram pra um... Thank you, baby! Thank you for following me! Ah... O que eu tava falando? Eu acho engraçado como eu esqueço o nome das músicas, cara. O nome dos DJs de funk, sei lá, eletrônico. Hum... É que a Alexa não dá pra pedir qualquer coisa, né? What's your name? Sky Deep Bop. Oi, Chacau. Oi, Guardião. Hello, Bob. O Hugo, tu desistiu de mim? O Hugo vai... Tu tá vendo que o Hugo volta e some, né? Hello, Matt. Oi, gente. Thank you. Uma música. Tô cansada de Afrodite. Tô cansada de MC Livinho. Deixa eu ver. Oi. Oi, João. Oi, João. Oi, Steel. E aí, Anderson? Como é que tu tá? Bondi do tigrão. Vou dar bondi do tigrão. Vou dar bondi do tigrão. Né, 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 né. Ô, alguém quer que eu dance alguma música? Vamos fazer a live dancing today. Live dancing today. Quem vamos? O Tommy... Hello, Tommy. Tá aí? Tô tentando pensar. Tô tentando pensar. Boa, coloca os gringos daí. Dança da minhoca? Tô esperando, né? Tu falou que tu ia me mandar... Quanto que era? 2K pra fazer a dança da minhoca? 3K pra fazer a dança da minhoca? É isso? Dois. Olha, hoje eu tô boazinha. Se tu mandar dois, eu faço. Pra ficar gravado ainda. Hello, Bri. Hello, my boy. Boa noite, my boy. My boy, eu sempre esqueço que tu é brasileiro. Aff, a dança do boneco de poço. Deixa eu pensar. Afrodite. Eu tô com a música da Afrodite na cabeça. Ah, no Warriors. Sem problemas. Sem problemas. Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Ah. Alexa, tocar MC Rogerinho. Aqui estão algumas músicas de MC Rogerinho no Amazon Music. É o Rogerinho. E aí, o logo. Vem Owio. E aí, olha...